Olá, estamos começando um Pod Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás. E hoje a gente fala de um tema muito importante, muito sério e complicado, que é violência nos estádios, violência principalmente de brigas entre torcidas organizadas. E para debater com a gente, a gente está aqui com o Tenente Coronel Flávio Arana, que tem nome de jogador de futebol, de craque de futebol, e é comandante do Batalhão de Eventos da Polícia Militar. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A satisfação é nossa, a gente está aqui para contribuir. Gosta de futebol? Gosta de futebol, acompanho os times goianos, que hoje jogam na Série A e Série B, e também trabalho sempre nos principais jogos também. Vê o jogo em casa e trabalha no estádio? Vejo mais ao vivo, quase todos eu estou trabalhando, principalmente os de maior público. Eu suponho também que trabalhando no estádio não dá para ver o jogo, né? Assim, geralmente no estádio a gente tem que ficar num lugar que você tem uma visão para você controlar, movimentar o policiamento, porque ele nunca é estático, né? Você tem que às vezes fazer os ajustes ali, então às vezes a visão que você tem de um todo no estádio, às vezes proporciona um pouco você assistir o jogo, mas a maior parte do tempo você está acompanhando a movimentação dos torcedores e posicionando o policiamento. Assiste o torcedor, assiste o torcedor e a própria tropa, né? Isso, isso. É interessante isso. Infelizmente agora, né? Agora nada, já faz um tempão que o futebol tem sido acompanhado por manifestações de violência muito grandes entre torcidas e sobretudo sobre torcidas organizadas. Praticamente todo jogo tem uma encrenca grande, né? Às vezes até de torcida única tem briga no estádio ou tem briga fora dele. O que o senhor acha que provoca isso? É uma violência que já existe na sociedade de modo geral e se manifesta também no futebol? Ou é uma coisa típica de futebol? É, assim, o torcedor tem o hábito de dizer que vai no campo para extravasar, né? É pouco torcedor que vai lá que não xinga, né? Coitado da mãe do árbitro, né? Até os bem-intencionados xingam demais o árbitro, xingam o jogador que está jogando mal. Isso. Então, assim, é meio que cultural essa violência. Tem melhorado? Tem. A violência hoje tem saído um pouco de dentro dos estágios, né? Mas acontecendo um pouco fora do estádio, nas mediações. Seja o deslocamento ida ou deslocamento de volta de torcedores, né? Em Goiás, hoje, os três grandes times é torcida única desde 2017. É, se tem um Goiás e Vila, só vai o mandante. Só a torcida do mandante. Isso aí foi um taque feito contra o Amistério Público desde 2017. Então, desde então, os três maiores times da capital só jogam a torcida única. O taque é um termo de ajustamento de conduta, né? Ajustamento de conduta, isso. Eu sou de um tempo, eu sempre frequentei estádio, desde 1972, você nem tinha nascido ainda, né? Acho que não, né? 77. 77. Nascido em 76, eu já estava na universidade. Mas desde 72, eu acompanho futebol, gosto muito de futebol, gosto de ir ao estádio, pelo menos gostava. E parei até de ir um pouco por causa da violência. Mas eu sou de um tempo que lá no Serra Dourada, as torcidas, principalmente do Vila e do Goiás, se juntavam para brigar debaixo da arquibancada. Isso. Eles marcavam, praticamente marcavam a briga, a batalha ali embaixo da arquibancada. E hoje isso não é mais possível, então eles brigam fora. Isso. Hoje, assim, ainda acontece. Hoje a gente monitora, né? As torcidas, hoje você vê eles marcando, inclusive, por rede social, né? Marcando esses encontros, o que a gente monitora, a gente tenta intervir, tenta se antecipar e evitar que aconteça, né? Eles marcam uma batalha em um determinado lugar, é isso? Marcam, marcam uma batalha. Às vezes eles percebem que um time rival está se reunindo em determinado local, às vezes para assistir ou para acompanhar o time, e aí eles se reúnem para tentar construir um grupo maior para ir nesse local atacar essa torcida. Já aconteceu de atacar. Recentemente, agora, acho que semana retrasada, teve um ataque na Vila Alzia. Inclusive, no deslocamento da torcida do Vila, pelo caminho eles encontraram um torcedor do Goiás, uma distribuidora, e ele foi espancado brutalmente. Inclusive, tem vídeos que demonstram, em ponto hospitalizado ainda, o estado dele é considerado grave ainda. Ah, isso é uma coisa que tem acontecido com muita frequência, né? Um torcedor, uma turma de torcedores encontra o torcedor rival, sozinho, ou em menor número na rua, e ataca ele sem motivo algum. Não tem um jogo entre eles. Não tem, assim, a motivação, na verdade, é só a preferência de cada um do time. E, às vezes, ele, quando vê a camisa do time rival, eles têm, por cultura deles, tomar essa camisa e exibir como se fosse um troféu. Ah, eu tomei a torcida, aí eles postam na rede social, que tomou a camisa do torcedor rival. Ah, eu vi um caso recente, em que uma menina arrancaram a camisa do time de futebol de uma menina, uma adolescente, deixaram ela semi-nua, né? Olha que coisa heróica, né? Tirar, roubar a camisa de uma menina, de uma adolescente. Não tem nada de heroísmo, é uma coisa covarde, absurda. E, infelizmente, eles não respeitam, né? Às vezes, é tal, uma pessoa, pai de família com seus filhos lá, e, mesmo assim, eles não têm esse respeito, essa consideração. Vão lá e cometem o roubo mesmo. O senhor acha esse batalhão da Polícia Militar foi criado, um batalhão de eventos? É um batalhão de eventos, faz um monte de coisa, mas está principalmente em futebol, né? Tem que ter mais alguma coisa, além de polícia, para coibir essa violência do torcedor? Eu acho, assim, que o que precisa, às vezes, é o conjunto, né? Não é só a polícia não vai resolver. Eu acho que os casos que são levados ao judiciário, ao tribunal esportivo, as punições têm que ser mais exemplares, né? Têm que serem mais efetivas. Porque, às vezes, você não pode tratar, por exemplo, o cara tomar uma camisa como se fosse uma briga de torcida, mas ali, ali, acabou de praticar um roubo, né? Isso é um crime. Então, a partir do momento que a justiça tratar aquilo com mais seriedade, como um crime, sendo autuado, sendo identificado, sendo punido, eu acredito que vai ter um efeito nos demais, E tirar esse povo do estádio, né? Porque eu acho que o estádio é o lugar que ele gostaria de estar sempre, né? Porque é um torcedor de futebol. Se ele deixar de ir, é uma punição bastante grave para ele, né? É, tem um dos três times aqui, no caso o Goiás, ele já está implementando o reconhecimento facial do torcedor. Então, quando a gente passa algum torcedor que ele foi detido por briga, arruaça, arremessar objetos no campo, alguma coisa que fere o estatuto do torcedor, ele é colocado no banco de dados e o Goiás Esporte Clube começou a travar já a entrada desse pessoal no estádio. Ah, é uma boa iniciativa, né? Eu vi que no futebol argentino, como a Argentina, nesse aspecto de reconhecimento e documentação está um pouco mais evoluído com a gente, eles já têm um documento único, que a gente está começando agora, a identidade que é um documento único. Então, todo mundo é obrigado ao chegar no estádio, ao entrar no estádio, passar na catraca, tem que mostrar a identidade. E ali no QR Code, da identidade, você vê se aquele sujeito tem um patraismente desabonador. A hora que a gente vê isso, fica bem mais fácil, né? Nesse último jogo, agora, Goiás, Vila e Vasco, aquele torcedor que agrediu o outro torcedor do time do Vasco, levou uma tijolada na cabeça, ele tem várias passagens, inclusive por brigas em estádio, e continua frequentando o estádio. O que levou a tijolada também, tem várias passagens também, e continua frequentando o estádio. Tem que ser banido, né? Isso que tem que ser banido, assim, e ser mais efetivo, né? Nesse banimento, né? A proibição mesmo. O nosso comentou, ele gosta de estar lá, ele gosta de estar presente no estádio. Então, seria uma forma de inibir que os outros pratiquem também, né? A proposta desse jogo Vila e Vasco, né? Não são dois times, um time de Goiás, o outro é de fora, né? Vem muita gente de Brasília sempre, que tem times de São Paulo e do Rio aqui. E aí teve uma briga feroz também, lá depois do jogo. É, eles começaram a tentar, né, após o apito final, tentaram se confrontar nesse lugar que você falou que seria atrás. Mas hoje, o Serra do Lado possui grades, né? Que impede que ele se aproxime. E também houve a intervenção do Batalhão de Eventos também, pra afastar esses torcedores, né? Então, a gente conseguiu conter esses torcedores. Só que essa briga ocorreu do lado externo, do lado de fora. A gente, nós fizemos o acompanhamento das torcidas. A gente faz desde a chegada da torcida rival, ou torcida organizada, até o retorno dele pra outro estado. Nenhum dos ônibus que a gente abordou lá da torcida do Vasco mesmo, a gente encontrou vários porretes, né? Que eles estavam trazendo mais de 10, já com a intenção de provocar um confronto com a outra torcida. O Goiás, outro dia, foi jogar em São Paulo contra o Corinthians, né? E a torcida compareceu ao estádio, que é bacana, prestigiar o time. Mas levou um monte de porretes também. Não sei se dentro de um ônibus, como levou, mas teve um confronto lá, sério, lá em São Paulo. Inclusive, teve um torcedor do Corinthians que foi gravemente ferido. Foi antes de entrar no estádio. No trajeto, parece que o ônibus foi abordado por algum torcedor do Corinthians. Como a torcida do Goiás já estava preparada pra esse confronto, não sei se havia marcado, já desceram com esses porretes e houve um enfrentamento lá entre vários torcedores dos dois times. Onde um do Corinthians ficou gravemente ferido. O que a polícia militar faz nesses dias dos jogos? Você podia detalhar mais, por exemplo, como foi agora com o caso do Vasco? Na verdade, a nossa preparação para os jogos, ela inicia três, quatro dias antes, né? Seria o contato, a gente precisa saber quantos torcedores vêm, se a torcida é organizada. Se a torcida é organizada, ela não está banida, porque algumas torcidas, como o Campeonato Brasileiro abrange o Brasil inteiro, algumas torcidas estão banidas, elas não podem frequentar. Às vezes a pessoa frequenta só não cortando a camisa da torcida organizada. Então a gente acompanha, faz o cadastro, pede a lista de passageiros, confere se não tem passagem, se não tem antecedentes, se não tem mandato de prisão. Quando ele chega no estado, a gente faz a revista antes deles irem para o estádio, verifica se não tem arma, se não tem droga. Aqui e acolá tem criminoso, tem gente com passagens? É comum a gente achar com passagem e ir portando droga. Dificilmente uma torcida organizada vem, e como a gente utiliza o Bebe Cães, que é os cachorros da Prismitar, quase que todos a gente encontra sempre um ou dois torcedores cortando substâncias proibidas. Agora, recentemente, a Polícia Civil sugeriu o fim, o banimento das torcidas organizadas aqui em Guarres, uma tentativa que já existiu no passado, a Força Jovem já desapareceu, reapareceu, o esquadrão granovense também. Seria interessante ou não é por aí? Eu acho que o banimento, na verdade, quando você bane uma torcida específica, na verdade você só vai tirar o nome dela, eles vão continuar sendo a torcida, da mesma forma. Eles vão do mesmo jeito? Eles vão do mesmo jeito, só que aí você perde o controle. Eu não apostaria no banimento, eu apostaria em algumas medidas mais rígidas, mais severas, mais específicas pra cada torcida, porque hoje a gente não tem todas as torcidas que são violentas, né? A gente tem umas que são mais que as outras. Então, acho que as medidas pontuais e mais severas teriam mais efeito do que o próprio banimento, porque o futebol, culturalmente, ele vai ter a torcida. Ele só vai, na verdade, a torcida vai deixar de chamar a X, vai chamar a Y, mas ela vai continuar existindo. O senhor sente que está melhorando essa questão da violência? A sensação que eu tenho é que não. O senhor que está dentro dessa coisa, há nove meses, o senhor me contou, e com polícia militar há muito mais tempo, está melhorando ou não? Assim, eu costumo dizer que ela existe fase, né? A gente tem algumas fases de calmaria, né? Que as torcidas, elas deixam de se enfrentar um pouco. Hoje, em Goiás, né? Os três grandes times só podem jogar quando há clássico, torcida única. Isso ajudou bastante. A gente acompanha o futebol europeu, praticamente, e a fase toda é torcida única, né? Não se existe mais duas torcidas, a maioria é torcida única. Então, assim, ele tem essa oscilação. Quando, por exemplo, há um ataque de uma determinada torcida, aí vem a outra querendo se vingar. Aí começa, na verdade, se você pegar as duas, você não sabe onde começou e onde vai terminar. Você não sabe quem é o que deu início, né? Só sabe que a fulano foi atacada. Não, eu quero revidar, eu vou atacar também. E aí começa esse confronto entre as torcidas. Uma das coisas mais bonitas que existe no futebol é justamente a torcida. Assim, um serra dourada lotado, com torcida de um lado do Vila Nova, vermelhinha, outra do lado verdinho, é muito bonito. Mas não tem clima hoje para isso? Hoje, a gente teria muita dificuldade para isso. Para ter as duas torcidas hoje. No atual momento que se encontra, na rivalidade que existe entre as duas, a gente teria uma dificuldade muito grande de fazer. Faria, faria. Mas, assim, a segurança pode ficar comprometida. E na saída do estádio, então, que aí é muito pulverizado, né? Cada torcedor sai para um lado. É, porque, assim, dentro do estádio, depois que entrou, você consegue fazer um controle efetivo. Como é o que você falou, cada um vai sair para um canto, né? E, às vezes, esse confronto, o que acontece, é o que estiver em menor número. Naquele determinado lugar é que vai ter a desvantagem, né? É esse que é o problema. Flávio Arana, nome de craque, craque da nossa Força de Segurança. Muito obrigado pela sua vinda aqui. A gente que agradece, a gente está à disposição aí. Sempre que possível, a gente está à disposição para atendê-los. Esse foi o Podproziar, o podcast da Record TV Goiás. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Um abraço.